Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis, links na descrição. Ok, o antigo mercado, deve ser por aqui, troca, vamos, 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 ele está aqui em algum lugar. Fiquem de olhos abertos. Aquele é meu pneu! Acaba com eles! Isso foi bom! Beleza, só precisamos achar a Chloe. Ah, acho que eu não vou por aqui. Ah! 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 Ah, 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 ah. Ah, está sonando com estilo. Ah, 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 ah. Ascurem as ruas! Aqui! Granada! Façam eles aí! Apareça! 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 Tchau, tchau. 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 Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.